A Hidra publicou o primeiro livro de poesia em 2008, The Next Country, ao qual se seguiu um segundo livro, Is It Civilian, 2011, premiado. E, contemporaneamente, paralelamente à sua existência de poeta, ela traduziu Paulo Henrique Esbrito, em 2007, ela verteu para o inglês, depois o Manuel de Barros, e depois ela verteu A Paixão, segundo G.H., de Clarice Lispector. Então, a Hidra tem essa trajetória em muitas frentes, porque é também uma professora da Columbia University, e também colabora com o New York Times, com a Paris Review. Então, a pergunta que eu faço, já para se apresentar, é se, Hidra, se você é... Como é que você se sente? Basicamente, uma poeta que se desdobrou em tradutora, ou não, ou essas vertentes todas são, em suma, são de outra natureza. Eu acho que a escritura, para mim, é um ato criativo, na minha cabeça não está ligado a um gênero, não? Que quando eu tenho uma ideia, começo a seguir a ideia, e trato de não ficar no gênero, só na frase, na unidade de frase. E, depois, começando a escrever uma frase, duas frases, três frases, aí começo a pensar mais no gênero, que se vai sair um poema, se vai sair um conto, ou começo de um romance, de uma certa maneira. Eu esqueci só de falar que a Isa teve a gentileza de, entre Nova Iorque e Santiago do Chile, se deslocar para vir participar do Hora de Clarice e do lançamento que foi feito ontem, o Samuel notou, do Arte de Desaparecer, que, de uma maneira, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, de uma maneira sutil, conversa com a Clarice Lispector também. E o livro está aqui também na travessa. Mas, falando da Clarice, Hidra, como é que a Clarice entrou na sua trajetória? Eu acho que faz 20 anos que leio a Clarice como se fosse minha religião. Tinha lido ao Pajal Segundo chegar primeiro na faculdade e senti uma conexão tão visceral como o trabalho dela que li todo, que havia dela disponível em inglês nesse tempo, agora temos mais em inglês. Meu interesse em aprender português e viajar ao Brasil a primeira vez surgiu da minha fascinação com Clarice. Embora, uma vez tendo começado a ler mais literatura e poesia brasileira, me di conta de quantos autores extraordinários que existem aqui e que não estão disponíveis em inglês. E assim comecei a traduzir os poemas de Paulo Brito e depois a Manuel de Bajos. Mas, secretamente, eu mantenho a esperança que o destino me levaria a traduzir a Clarice algum dia. E, por dez anos, traduzindo, escrevendo, a Bárbara Epler, que é a editora de New Direction que fez o lançamento das cinco novas traduções da Clarice, me ligou e me pediu que se eu gostaria de enviar um trecho de uma tradução de Bajos Segunda GH. Então, eu fiz, e Ben Moser e Epler, que são os dois equipes do projeto, adoraram o trecho que eu enviei e pensaram que Bajos Segunda GH era um livro que seria melhor traduzido por um poeta. Acontece que o livro que eu mais gosto de Clarice é isso. Então, a vida, afinal, me levava para aquilo que eu, secretamente, sonhava como o meu destino. Idra, então, lendo também os poemas de Clarice, The Visitor, e lendo A Arte de Desaparecer, montando um pouco pelas nossas conversas, eu tive a impressão de que o impacto da Clarice foi de tal ordem que ele pediu uma reorganização sua, foi um pouco isso? Sim, eu acho que sim. Clarice costumava descrever as pessoas como coleções de átomos, e ela morreu alguns meses antes de eu nascer, e eu gostaria de fantasiar que algumas das partículas dela encontraram uma morada da minha própria composição atômica. Eu acho que não, mas o sono, não é? O ano que eu fiquei traduzindo GH foi um deslocamento total. No prefácio, você fala um pouco sobre isso, não é? No prefácio do Clarice, The Visitor. Você leria um pouquinho desse prefácio? Enquanto eu traduzi a paixão segunda GH, percebi que ela havia se alojado na minha vida com tanta intensidade que era impossível esquecer suas frases, que suspende uma respiração, mesmo quando eu estava à mesa com visitas reais em casa. Um amigo chegava e eu escutava a conversa de um jeito peculiar, com uma atenção aguçada sobre a forma em que suas frases se estruturavam sobre o entorno e o verso de suas declarações. De vez em quando, eu escutava a minha própria voz, como se ela viesse de um outro lado da sala e eu tivesse que se esforçar para retornar ao meu ser desabitado. Mas que ser era aquilo exatamente? Como a visita de voz tem uma dor e interfere na relação que temos com a nossa própria mente? A mente sendo o espaço em que seus pensamentos vêm ao voo, mas também assumindo seu significado verbal no inglês. Incomodar-se como algo e obedecer. Essa é a intensidade de que estamos traduzindo-nos desde tão estupefatamente vivos que nos achamos de pé no meio da cozinha, sem conseguir preparar o jantar. A presença de nosso autor nos cutucando para considerarmos a possibilidade de Deus. Hidra, se eu entendi, você estava traduzindo A Paixão, segundo o GH. Começou a fazer os poemas de Clarice, a visitante, que abre, cada poema abre com um pedacinho de uma carta da Clarice ao Fernando Sabino. E isso que eu queria que você contasse. E o romance também saiu nesse momento? Quem abriu a porta para quem? Sim, os poemas começaram primeiro, e são poemas epistoleiros. Eu estava fazendo aulas em Princeton, e no trem, que é uma hora e meia, dois treinos para chegar, no celular ou no papel. Eu segui com dúvidas sobre a tradução, porque com Paulo Henrique Espírito foi possível mandar uma mensagem. Hoje, Paulo, você acha que essa palavra serve no poema? E Paulo sempre contesta. Às vezes, Paulo contesta três de manhã, ela sempre está disponível. Foi incrível. E a Clarice? Sempre disponível, Paulo. A Clarice não foi disponível. Ela morreu há muitos anos antes. Então, foi uma conversação quase como um poema epistoleiro, que foram umas respostas, que foi uma invenção minha. Então, essa conversação sem resposta chegou a ser uns poemas. Mas eu acho que o deslocamento que causou a tradução desse livro não ficou completo só com os poemas. E aí comecei a escrever o romance também. Eu acho que tem uma coisa muito bonita disso, de você estar traduzindo, sentir essa conversa que se faz na ausência do autor. E aí os poemas... É bonito isso. Depois a gente vai falar disso. Os poemas, eles se dirigem às vezes. Querida a ser. São dirigidos a ela. E o romance já adotou uma outra embocadura, uma outra estratégia. A Clarice morou há um tempo em Washington. E ela tem um livro de cartas com Fernando Sabino. E ela escrevia cartas sobre ficar no parque com seus filhos. E eu estava traduzindo a Clarice e pensando em sentar no parque com meus filhos. E ela falava da comida americana que ela está comendo em Washington. Então, eu senti um vínculo além do livro com ela. Eu acho que foi uma mulher escritora com dois filhos. Então, através dos cartas dela com o Fernando Sabino, intentei profundizar a minha relação com ela. Mas foi uma fabricação total, porque, obviamente, é uma impressão própria. Uma fabricação, você diz, um devanê, uma ficção. Uma ficção. Uma coisa falsa. Sim. Falsa, mas que às vezes acerta algum coelho. Eu vou chamar ao palco, então, a Flávia Rocha, que traduziu alguns desses poemas do Clarice The Visitor, que saiu em 2014. E aí a Flávia lê em português e depois a Hidra vai ler em inglês. Poema 5. Fernando, esse é um ghost chamado Clarice escrevendo para você. Esse é um trecho da carta a Fernando Sabino, de 1956. Querida autora fantasma, querida escrivaninha, eu abandonei vocês por um homem. O corpo tem seus chamados, afinal. Sua mortal, mas persistente, e N. Dear author ghost, dear desk, I've left you for a man. The body has its callings after all. You're mortal but abiding. I am. Estou trabalhando mal e mal num romance ou novela, lutando contra a impressão muito certa de inutilidade. Lispector para Fernando Sabino, 1954. Querida C, me sinto emperrada hoje, sem sorte, pele enrugada em volta da cicatriz. Num almoço, um homem se impertigou para dizer que tradução já foi considerada trabalho de mulher, se eu sabia um mero lavar de louça em literatura. Alquimia também, eu disse para ele, já foi tida como relis cozinhar com ouro. Tão desgastante esse esforço de diplomacia, você alguma vez já sonhou em desaparecer de trás de um gigantesco leque chinês? Eu imagino o leque coberto com centenas de luvas de cozinha voadoras e dúzias de panelas aladas de ferro. Tudo disparando no ar, como mulheres, com séculos de atraso. Dear C, feeling stuck today, luckless, the puckered skin around a scar. At a luncheon, a man tucked up to say translation was once considered women's work. Did I know it, lowly as literary dishwashing. Alchemy too, I told him, was seen once as mere cooking with gold. It grows so old, the effort of diplomacy. Did you ever imagine vanishing behind a giant Chinese fan? I picture the fan covered with hundreds of flying oven mitts, a dozen winged iron pans, all of them soaring, airborne, as women after centuries deferred. O verdadeiro testemunho é um dos santos e nossa tristeza mais irremediável é de nem ao menos saber onde é que perdemos nossa única oportunidade de sermos santos. Lispector para Fernando Sabino, em 1946. C, não consigo lembrar quem eu era antes do obsessivo trabalho manual de te traduzir. Quando o homem na loja me disse, moça, você está encharcada, pensei que ele se referia ao seu romance. E os irrespondíveis, essa falsa lucidez da língua empolada. No que eu fracassava antes disso? E por que o fracasso faz a pessoa se sentir tão irrimedialmente viva? Este trabalho cinza, esse emendar de impossibilidades, olhando ainda, still looking, looking still. See, I can't recall who I was before the haunting handiwork of translating you. When the man at the store said, Miss, you are dripping with it, I thought he meant your novel. And the unanswerables, the false sanity of fancy language. What was I failing at before this? And why is it failure makes a person feel so irremediably alive? This blue work, this gluing of impossibilities, olhando ainda, still looking, looking still. Tem duas coisas desses poemas que eu queria puxar. O primeiro verso que a Flávia leu aqui foi Querida Autora Fantasma. Isso já é um pouco o gancho da arte desaparecer. Porque, sem revelar nada do livro, mas só para dar uma linha geral, o livro principia quando uma tradutora norte-americana fica sabendo que sua autora preferida no Brasil já não responde, está sem responder e-mails. Algumas semanas ela começa a ficar preocupada. Então, há a notícia de que essa autora sumiu. Ela simplesmente desapareceu. E foi embora. Foi embora. Você disse que você gosta muito da expressão ir embora, não é isso? Porque na inglês não tem uma frase assim. Não tem. Just gone. Então, essa autora simplesmente deu no pé. E a tradutora, que se sente, tendo convivido tanto com o trabalho daquela escritora, ela se sente a pessoa mais habilitada para descobrir o mistério que deve ter acontecido. E esse é o gancho inicial dessa novela, que tem algo de thriller, de filme noir, mas ela vai se abrindo, depois a gente vai falar sobre isso, para muitas camadas. Então, era esse primeiro, era isso que eu queria chamar, esse querido autora fantasma, porque essa linha do poema cabe perfeitamente no livro. E a outra coisa que cabe, tem nesse poema, em que você diz que um personagem, aqui num almoço, ele se ergue e diz, ah, você sabia que a tradução já foi considerada um trabalho de mulher, uma espécie de, um simples lavar louça em literatura. Então, isso era uma coisa que eu queria comentar, e queria que você falasse um pouco, porque você identifica, tanto no poema, mas como no livro também, o feminino e o lugar da tradução. O lugar da tradução como uma espécie de lugar do feminino também. É por aí? Tem a ver? Eu acho que sim. Para mim, celebrar a tradução num romance, numa obra de ficção, também é uma maneira de celebrar a vida escondida na casa, e também a grande troca da literatura entre as línguas e as coisas secretas que acontecem entre uma língua e outra. E todos ganhamos quando lemos o que se escreve além das fronteras de nossos próprios países. E acho também de nossos próprios gêneros, como um homem pode ler com respeito ao trabalho de uma mulher e uma mulher ao homem, que a literatura chega a ser um espaço de encontro entre países, entre línguas. E que um pode ocupar o lugar do outro. Quer dizer, o homem pode ocupar o lugar feminino nesse caso, e a mulher depois pode ter a proeminência via frente. Sim, eu acho que a literatura permite uma liberdade de língua, de gênero, que é difícil procurar outra coisa. Aham. Você tinha... Você falou das dificuldades de traduzir Clarice ou não? A gente falou sobre isso? Não. Ou não? Eu posso falar? É, porque eu lembro que a gente tinha conversado, você falou das sutilezas, se era a questão da língua, se não era a questão da língua, que era o difícil, na Clarice, de traduzir. Sim. Isso não tem o no... The script. Isso é fora do script. Está no script? Isso é fora do script? Não sei. Posso falar, mas, desculpa, eu acho que... Eu posso ler português muito melhor do que falo. Ela fala muito bem. Faz sete anos que morei no Brasil. Então, na casa, a gente fala espanhol, minha esposa é chilena, então, eu acho que falo mais portuñol que português puro. Eu acho que, para mim, a Clarice é uma espécie de guia, para mim, em termos do tipo de honestidade ou de ousadia que quero imprimir em cada frase que escrevo e também o ato de traduzir a ela. Eu acho que foi um ato de ousadia também. Uma escritora, para mim, que fosse uma religião espiritual, um guia. Então, cada frase foi uma luta pessoal, porque segui com dúvidas até agora. Às vezes, eu abro a minha tradução e fico com medo, que está cheio de erros. Esse é o medo de todo tradutor, sempre. Eu acho que vou ficar com uma dúvida sempre. É impossível resolver o problema. Mas eu já tinha publicado dois livros de poesia e vários contos antes de começar a traduzir a Paixão Segunda Chega. Eu tenho uma sensibilidade muito diferente com a escritura depois do ato de traduzir a ela. Eu acho que foi um deslocamento permanente, não foi efímeno. Eu esperava que, depois de seis meses, sete meses, que eu ia chegar e não sentir a presença dela, meus pensamentos, mas eu acho que foi permanente. Idra, você chegou a ler as traduções que a Clarice fez ou não? Não. Na faculdade, quando eu li Paixão Segunda Chega, pela primeira vez, foi na tradução inicial dela, em inglês. Mas, quando eu comecei a traduzir, foi faz dez anos depois. E eu decidi que era melhor só ter uma relação como original e não como eco da tradução anterior. Eu vou também inverter um pouquinho aqui o script, porque esse desafio, eu acho um desafio enorme, quer dizer, ela, vamos dizer, sendo uma autora norte-americana, colocar em cena, como protagonista, vamos dizer, a grande heroína, vamos dizer, que a gente segue no livro, é uma tradutora norte-americana, e a autora dela, que se chama Beatriz Iagoda, mas sobre a qual a gente sente a sombra, o vulto inteiro da Clarice, não é? Quer dizer, tem, não é? Eu acho isso dificílimo de fazer, porque toda vez que se lida com um autor muito poderoso, você pode ficar magnetizado por isso, não sair da órbita. e você escapou disso, não é? Você escapou, eu tenho uma certa ideia de uma estratégia que você usou para escapar, posso falar, mas queria que você falasse um pouco disso, se foi tranquilo, se você não teve medo de ser sugada pela Clarice em um certo momento, ou não, se foi tranquilo. Eu acho que a Clarice foi quase como uma ameaça, quando eu fiquei escrevendo meus próprios poemas, que ele tem uma seriedade e se você vai escrever uma página, ainda tem que ser uma coisa de qualidade, e se não é qualidade, é melhor fazer outra coisa. Eu acho que ele foi como uma ameaça, que na obra dele, em qualquer página, você pode começar a ler e não tem uma frase demais, cada frase é necessária. Então, eu acho que, para mim, meu próprio romance, essa foi a expectativa própria, a ameaça, que se uma frase não é necessária, melhor sacar a página inteira. Tirar fora. Por isso fica um romance corto. agora eu quero falar um pouquinho sobre o romance da Hidra, pelo seguinte, quando ele chegou para nós na editora, na editora 34, e eu li, o que levou a publicar o livro? Duas coisas. Primeiramente, a qualidade poética do livro. E eu não quero deixar no ar esse poético, depois eu quero dizer o que eu entendo por isso. E a outra coisa, o fato de ser uma autora com essa abertura. Quer dizer, é raro a gente encontrar uma interlocutora da literatura brasileira como é no caso, como tem sido a Hidra, traduzindo o Paulo Henrique, o Manuel de Barros, a própria Clarice. Então, eu achei que a gente não podia deixar passar essa oportunidade. Então, só para celebrar mais um pouquinho, o fato de que o livro nasceu em inglês, passou já pela língua alemã, passou pela italiana, passou pela francesa, e agora desembarca na língua, desembarca no Brasil, de onde ele foi, vamos dizer, em grande parte gestado. Acho que a gente não podia perder essa interlocução. Então, esse foi também um dos fatores que nos levou na editora. Não, a gente tem que fazer esse livro. E eu queria precisar um pouco o que eu entendo pela qualidade poética do livro. Um pouco, o primeiro aspecto é que cada palavra conta. Como num poema, cada palavra conta. Justamente o que você estava falando. Mas aí eu acho que é a culpa de Clarice esse problema. É, culpa de Clarice. Eu quero contar aqui um momento que é nesses momentos que você percebe essa precisão. isso tem a ver com o Roberto Tadei, que traduziu o livro. E depois, acho que a melhor parte do trabalho de edição é essa interlocução que você faz, ou com o autor, ou com o tradutor, ou com o autor, ou com o autor, e que você vai entrando no texto, achando novas camadas. Então, tinha uma passagem que dizia assim, a sirene do barco apitava quando ela chegou, o motor já talhando a água. Já talhando a água. E, numa primeira leitura, eu sugeri esse talhando, eu sugeri outras coisas, o Roberto considerou, mas depois ele chegou para mim e falou assim, não, eu gosto desse talhando. Então, vamos deixar. E, nesse processo, no original era chopping the water. E a gente percebeu que, logo depois, no parágrafo seguinte, um outro personagem está com uma faca e o barulho da faca era uma onomatopeia, chop, chop, chop. Quer dizer, a Hidra usou a mesma palavra, até em registros diferentes, uma hora como verbo, outra hora como onomatopeia. isso não é gratuito, porque os dois personagens são personagens travados, vamos dizer assim, afetivamente. Os dois configuram os polos travados. Então, aí o Roberto falou, bom, então eu vou puxar o talhando de lá para cá. Então, esse tipo de atenção, em que cada palavra conta, eu acho que é o que eu chamo um pouco do poético, nesse sentido, tem a atenção e a concentração que um poema pede. Eu acho que na tradução de GH, eu senti que o meu papel como poeta traduzindo ela foi que, na tradução anterior, a música não foi a prioridade do tradutor, que ele ficou mais no sentido da frase, que está bom, mas eu acho que quando você faz uma retrrodução, uma segunda tradução, você tem que ter uma prioridade diferente, e eu acho que é um elemento de fuga, você pode dizer, fuga? Fuga. Uma fuga no livro, de certas palavras, certa frase, que se repite, recebe-me, e cada vez tem outro sentido, mas eu também, traduzindo o livro, fiquei com atenção nas palavras, que se repite, e que formam uma espécie de fuga, uma música que volta durante a narrativa, então, eu acho que é um truco, um empréstimo de Clarice também. É um o quê? Eu não entendi, é um o quê? É um empréstimo. É um empréstimo. Isso foi um empréstimo para Clarice. Sim, sim, eu acho que a maneira que funciona o meu romance é diferente, mas a ideia é que a próxima tem uma música, igual que a poesia, e a música na prosa é essa repetição da palavra, do verbo, e quando você repite uma coisa, começa a ter mais sentido, e quase chega a ser um símbolo. Então, eu acho que é um mero ato de repetir que uma palavra começa a ser um símbolo. Então, tem por um lado a ver com a música, e tem uma outra qualidade poética no livro da Hidra, que é o silêncio, ou as pausas. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção, porque o livro, os personagens e a sequência da ação, eles não precisam se encadear de forma linear, eles se encadeiam de uma maneira, com aqueles saltos que um poema dá. Ele pode ter alguma coisa não linear. Vou dar um exemplo disso, que é um tipo de conexão que eu acho que é feito também pelo corte e pela pausa, que é algo do poema. Deixa eu achar aqui a página. Olha, vou ler um trechinho. Vou ler um trechinho porque eu acho que é importante para a gente terminar um capítulo. Há essa relação um pouco tensa entre a tradutora e a filha da própria escritora, que se chama Raquel. Sempre é tensa essa relação. Então, o capítulo terminou. Bom, a escritora desapareceu, o filho também não está por ali, e a Raquel, que é a filha, vai... conseguiu encontrar um manuscrito da autora. Esse manuscrito pode ter pistas para o sumiço da autora. Então, esse manuscrito que a gente não viu ainda é uma coisa importante. O capítulo termina assim. Raquel, que é a filha, Raquel destravou o fecho da bolsa. Vou te mostrar uma coisa, ela disse, mas você tem que prometer não fazer nada com isso sem a minha permissão. É a filha mandona, um pouco, que vai revelar o escrito da mãe, mas impõe uma condição, você não vai fazer nada sem a minha permissão. O movimento seguinte, o livro é entremeado por verbetes, ele é entremeado ora por locuções da Rádio Globo, noticiando o desaparecimento da autora, ora por verbetes de dicionário. O dicionário é justamente o instrumento do tradutor por excelência. Só que esses verbetes eles têm a palavra e a etimologia real, mas ele também é um pouquinho desviado, ele vai refletindo a consciência da protagonista. Então, terminou com a palavra permissão, não é? Não pode fazer nada com isso sem a minha permissão. Verbete, permissão, do latim permício onis, um, consentimento formal, como em, uma tradutora deve ter permissão para publicar uma história feita de palavras que não são dela, mas que, incidentalmente, também são. Ver também paradoxo, ver também dilema. E é justamente nesse momento em que a protagonista, a tradutora, está se sentindo, precisando transgredir um pouco e sentir que ela tem permissão de ter seu próprio desejo e ter várias coisas. Então, o capítulo, exatamente, o trecho seguinte abre com uma passagem linda, um devaneio muito bonito, que é assim. Ema, que é a tradutora, Ema acordou pensando no corpo de sua autora. A princípio, apenas no fato de que Beatriz tinha um corpo tão feminino e vulnerável quanto dela. Já no chuveiro, Ema não pôde evitar pensar nos detalhes até que tivesse imaginado todos eles, sua autora totalmente nua, aos 34 anos de idade, a mesma idade que ela tinha agora. Imaginou Beatriz olhando para baixo enquanto esfregava os braços, observando os seios e as costelas visíveis sobre a pele, lembrando quem a tinha tocado e onde. Todos os homens do Rio de Janeiro que tinham se voltado para ela e seus olhos verdes e que não tinham ideia do que ela escreveria. Acho uma passagem linda, porque diz respeito a tudo isso, a ausência do autor, a necessidade de você construir um corpo nesse lugar, que é a própria tarefa do tradutor, ele trabalha sobre uma ausência, e o fato dela, da protagonista, ir descobrindo o seu próprio desejo. Então, a arte de desaparecer, ele tem essas múltiplas camadas afetivas e sobre poesia que vão se desdobrando. Eu acho que, para mim, também foi uma exploração da ignorância da tradutora, e não só das palavras ou da autora, mas também do mistério que acontece entre as línguas. E você fica traduzindo sem saber que você está em uma página, ou que você põe em uma página, tem consequência em 50 páginas, em 60 páginas. Então, tem umas cinco ou seis tipos de ignorância paralelas ao mesmo tempo. Então, você está consciente traduzindo que o que você não sabe em uma página vai ficar a ser um problema mais grande a um, mais grande ainda em 10 páginas a mais. Então, o pânico dessa ignorância, eu acho que chegou a tomar um papel forte no romance, que tem um elemento de pânico. Sim, tem um elemento de pânico nela, e tem um aprendizado afetivo. Tem um aprendizado afetivo. E o que é bonito também, porque o tradutor vive suspenso entre mundos, e a protagonista vive suspenso entre um amor comprometido nos Estados Unidos e a tentação de um enamoramento aqui no Brasil. E o livro trabalha muito bem com esses deslocamentos. O sentimento de inadequação também faz parte do livro. E os leitores americanos, o público americano, como você acha, agora, como um monstro que está morando na Casa Branca, que ele fala de America First, que os Estados Unidos primeiro, e eu acho que é um mundo mais escardista, literário, que todo mundo diz, não só o pensamento do mundo literário americano é global. Mas eu acho que não é certo, porque, se você entra em um departamento acadêmico de economia, não ensinam apenas a economia americana, e se você entra em uma escola culinária, não discutem apenas que as pessoas cozinham hot dogs e waffles, mas se você entra em um programa de escritura criativa americana, que o Flávio e o Roberto sabem, são só livros do siglo XX americano, talvez um britânico, mas além disso, não tem muito. Então, eu acho que a minha missão como professora e como tradutora é melhorar essa limitância americana, que a conversação não é global, é provincial, não. Então, o livro também tem uma exploração disso, da ignorância americana, e que o novio de Emma sempre escreve mensagens dizendo os amigos de você em Brasil não são os amigos verdadeiros, o que está acontecendo em Brasil não é sua vida, sua vida é o que acontece em Pittsburgh. É como os Estados Unidos é um país real, o resto do mundo é como um cinema, alguma coisa assim, como, obviamente, a realidade é global, não é só uma coisa que pertenece a Donald Trump. Eu acho que, para mim, o livro foi uma maneira de falar sobre essa ignorância americana. Eu acho que você tocou num ponto central, que é isso, do sentimento da identidade, ele não ser um sentimento que nos limita e que as fronteiras são tão dadas. Justamente a graça tanto do livro como eu já vi da atuação da Hydra é um pouco de expandir um pouco essas fronteiras e fazer essa troca. Mas também, eu acho que existe um mito diferente aqui no Brasil ou no Chile e em outro país, é que, se você chega a publicar uma tradução do livro nos Estados Unidos, que vem como um cheque forte, de 100 mil dólares, uma coisa assim, mas o problema americano é que não tem, não valoram a literatura estrangeira. Então, o pago para um escritor de outro país é pouco e a tradutora tem um cheque mais pequeno ainda. Bem menor. Bem menor. Eu acho que nos Estados Unidos é um ato de amor a tradução literária. A Lima, a França, tem umas fundações que pagam bom para a tradução, mas nos Estados Unidos ainda é um ato de amor. Bom, falando em ato de amor e em expandir as fronteiras da identidade, eu pensei na gente ler, eu achei que era importante a gente ouvir a Clarice em inglês, quer dizer, fazer ela baixar um pouco nessa outra língua. Então, a gente pensou em, antes de abrir, se vocês quiserem conversar, a gente lê, vou ler um trechinho do A Paixão Segundo o GH em português e daí a Hydra lê a tradução. Sim, foi por Clarice que cheguei a Brasília e agora a Brasília chegou a ser uma parte essencial da minha vida. Obrigada, Clarice. Finalmente, meu amor, sucumbi e tornou-se um agora. Era finalmente agora. Era simplesmente agora. Era assim. O país estava em onze horas da manhã. Superficialmente, como um quintal que é verde, da mais delicada superficialidade. verde, verde, verde. Verde é um quintal. Entre mim e o verde, a água do ar. A verde e a água do ar. Vejo tudo através de um copo cheio. Nada se ouve. No resto da casa, a sombra está toda inchada. A superficialidade madura. São onze horas da manhã no Brasil. é agora. Trata-se exatamente de agora. Agora é o tempo inchado até os limites. Onze horas não tem profundidade. Onze horas está cheio das onze horas até as bordas do copo verde. O tempo freme como um balão parado. O ar fertilizado e arfante. Até que num hino nacional abadalada das onze e meia corte as amarras do balão. E de repente nós todos chegaremos ao meio-dia que será verde como agora. Acordei de súbito do inesperado oásis verde onde por um momento eu me refugiara toda plena. Mas eu estava no deserto. E não é só no ápice de um oásis que é agora. Agora também é no deserto e pleno. Era já. Pela primeira vez na minha vida tratava-se plenamente de agora. Esta era a maior brutalidade que eu jamais recebera. Agora em inglês como o pedaço do rosto da Clarice. final my love I gave in and it became a now. It was finally now It was simply now It was like this The country was in 11 in the morning Superficially as a yard that is green Of the most delicate superficiality Green, green, green as a yard Between me and the green The water of the air The green water of the air I see everything through a full glass Nothing is heard In the rest of the house The shadows are all swollen The ripe superficiality It's 11 in the morning in Brazil It's now That means exactly now Now is time swollen to the limit 11 o'clock has no depth 11 o'clock is full of 11 hours Up to the brim of the green glass Time trembles as a motionless balloon The air fertilized and wheezing Until in a national anthem The ringing of 11.30 Cuts the cables of a balloon And suddenly we all reach noon Which will be green like now I suddenly awoke From the unexpected green oasis Where for a moment I had taken full refuge But I was in the desert And isn't only at the summit Of an oasis that it's now Now is also in the desert And fully It was right now For the first time in my life It was fully about now This was the greatest brutality I had ever received Thank you so much for the time 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 And I wanted to know Thank you so much for the time Thanks for the time a escrever também. Obviamente, também é um custo que é uma pessoa que vê o alívio de ficar invisível. Eventualmente, você tem uma necessidade, um desejo de falar e tem consequências de começar a escrever as próprias palavras. Só para completar isso, tem um momento que é exatamente isso. É uma cena banal, está uma discussão entre os dois irmãos, mas tem essa frase que eu acho que vai direto na poética da tradução. Enquanto os filhos de sua autora discutiam, Ema ficou de cabeça baixa e tentou ao máximo manter-se presente, porém invisível. Exatamente isso. Esse lugar do tradutor, o máximo de presença com o máximo de invisibilidade. Uma posição impossível. Você tem que falar e você tem que ficar calado. ao mesmo tempo. A Clarice tem uma frase dela que ela fala sobre o português, sobre ser a língua que ela adotou e amou, mas ela também fala sobre o inglês, que se ela pudesse escolher uma língua para ser... para ter como língua de origem, ela escolheria o inglês. Eu não sei se isso influenciou na tradução ou na sua obra. Não sei. O fato da Clarice, em algum momento, ter dito que se ela pudesse escolher a língua natal, ela escolheria o inglês. Mas eu não sei o que fazer com isso. Não, não. Eu não sei. Não sei. Eu só queria saber se, sei lá, se influencia alguma coisa, se você sabia sobre isso. Se você conhecia essa frase e talvez se você pudesse, se dá para enunciar diferenças entre o inglês e o português, como... Se é isso que você está perguntando. Da Clarice e de você também. Oh, dos dois. Clarice morou nos Estados Unidos e eu há cinco anos. Foi um bom tempo da vida de ela. E eu acho que... Ele não escreveu em inglês, mas eu acho que ela tem contos sobre essa época da vida como esposa diplomática. E ela também, eu acho que é uma novela, meu romance é uma novela de uma expatriada, uma mulher morando fora do seu país natal. Então, eu acho que mora... Quando você mora em um país extranjero, que você também é de outro país, que você acha que há uma sutileza da linguagem que sempre falta. Que, obviamente, eu falando português, não posso falar com uma nuance, a sutileza, que possa fazer uma resposta em inglês. Então, eu acho que você vai morando consciente dessa falta. E com saudade da personalidade que você tem na língua nativa. Mas eu acho que também tem uma grácia, uma escape. Eu acho que também é um espírito aventureiro de ter o desejo de morar em outra língua. Porque você pode fazer uma invenção nova. E reinventar a personalidade, reinventar o passado. Eu acho que morando no Brasil e também no Chile. Quando alguém faz uma pergunta sobre Pensilvânia, eu nasci em Pensilvânia, que é um setor rural do país, é mais fácil falar sobre os problemas e o racismo da Pensilvânia, porque estou falando em português. ou no inglês. Eu acho que falo com mais franqueza. E no inglês, fico mais inibida falando sobre a realidade do meu país, a linguagem do meu país. Também eu acho que temos uma liberdade de falar com mais franqueza quando você tem uma distância. Boa essa. Gostei disso. É, porque a língua, a gente bebe todas as barreiras sociais também. Então, é difícil abordar. Eu acho que outra língua também permite uma franqueza nova. Boa noite. Eu estudo letras aqui em São Paulo e eu estudo tradução. Parabéns! Obrigada. Eu tentei... Esse último semestre, a gente estudou Clarice e eu me aventurei. Eu tentei traduzir um conto dela chamado Perdoando Deus. É uma crônica. Sim. E eu falhei drasticamente. Assim, foi horrível. Foi uma tradução que eu li e eu falei, é outro conto, é outra pessoa, não é a Clarice, não é a Perdoando Deus. E eu mandei para amigos estrangeiros e eles gostaram muito. só que eles não viam a Clarice na minha tradução. Pelo que eles já tinham lido de Clarice traduzida, eles não viam a Clarice. E a pergunta que eu tenho para você é, você acha que uma tradução feita por um estrangeiro, ela consegue alcançar outro nível de uma tradução feita pelo nativo? O inglês... Eu estudo inglês desde que eu nasci, então ele é uma segunda língua quase nativa para mim. Só que você acha que ser estrangeiro, e por Clarice ser tão estrangeira, você consegue alcançar outro nível de tradução, um nível que seja mais universal, sendo estrangeiro, ou você acha que sendo nativo você se perde na própria escrita e você perde na tradução? Ah, eu acho que quando eu estava trabalhando na tradução para não ficar com um pânico que fiquei paralisada e não pude avançar em nenhuma palavra, tive que pensar que era um ato provisório e que também não vou poder captar tudo dela. O espírito do livro vai ir mudando com cada tradução que chega francês, que chega alemão, que chega inglês. E eu fiquei dedicada à minha prioridade como poeta, que é captar a música da prosa dela. Eu acho que ela criou esse romance em particular pensando na música e com um instinto mais poético. Então, quando fiquei com dúvida, decidi que o mais importante foi a música. E eu acho que outro tradutor vai ter outra prioridade. Então, cada tradução só pode captar certa coisa do espírito original. E, com humildade, você pode oferecer só isso. E você falou do fracassar, mas eu acho que até no romance você fala sobre isso. E eu acho que é um fracasso inevitável. se você pode acertar que você vai fazer um fracasso. É um alívio, porque é sempre feito e o romance também. Então, se você aceita que o fracasso é parte de fazer arte. É impossível fazer uma arte que não tem algum elemento de fracasso. E a outra coisa que estava embutida na sua pergunta é essa questão de, na tradução, se o fundamental é você conhecer muito bem a língua de origem, o texto de origem, ou a língua de chegada. E nas nossas conversas, você quer falar sobre isso? Sim. Gregory Rabassa, que foi o tradutor americano do Garcia Marques, tem um ensaio sobre a tradução famosa nos Estados Unidos, que alguém no evento faz a pergunta, você tem um espanhol suficiente para captar a prosa de Garcia Marques? E Gregory Rabassa contesta que não tem o inglês suficiente para captar Garcia Marques, porque o destino de ser tradução é em inglês. Então, a língua que o tradutor tem que dominar é a língua da tradução. A língua de destino, não é? Sim. A língua do destino. Porque eu posso ler em português bastante bem, depois de 12 anos traduzindo a poesia e a prosa brasileira. Mas o inglês, o que eu falo toda a vida, eu acho que tem maiores instintos para subtextos. Instintos para o subtexto? Subtexto, sim. O que não fala, o que existe no subterrâneo da obra. Eu acho que isso é o mais importante, a diferença entre a literatura e o manual de televisão. Isso é subtexto. Não? Se você está lendo um romance e você está lendo, não sei, a informação de um novo celular, a diferença é o subtexto. Então, o tradutor tem que ficar muito atento ao subtexto. Eu acho que esse é o trabalho mais difícil. É, invisível. Esse é o invisível. É difícil de qualificar. Exatamente. Boa noite. Eu perguntaria, então, um gancho do que você acabou de falar. O inglês foi suficiente nos momentos de epifania de Clarice Lispector e ainda dentro da curiosidade sobre tradução. Você utiliza expressões equivalentes quando Clarice usa das suas maravilhosas metáforas. Eu lembrei de uma agora que ela, numa carta para a irmã, dizia hoje eu estou a cozer minha vida toda. E ela se referia a costurar. Ela estava costurando as calças e aí aproveitou e disse para a irmã, também estou a cozer minha vida toda. E você usou uma expressão que gosta, né? Eu vou embora. Sim. Que não tem equivalente em inglês. Mas, em resumo, o inglês lhe foi suficiente? Provavelmente não. eu acho que o inglês tem uma música diferente que o português. Que a literatura americana em particular, mais que o britânico, é uma literatura de economia, de fazer com as menos palavras possíveis. Eu acho que a música de literatura em português é diferente. que não tem uma... A economia das palavras não é parte da música da mesma maneira. Então, o que tem uma música em português, não tem o mesmo som em inglês. Então, se for recriar o espírito original, também foi necessário fazer uma nova música. Está bom? Uma música nova, porque o inglês não tem a mesma música. Então, não é só o desafio do inglês suficiente tanto como fazer uma música nova, porque o que tem um ritmo no português, a cadência da frase no português, não existe a mesma música ou cadência no inglês. Então, não foi uma questão de equivalência, foi uma questão de novo som. Nós temos espaço para mais uma pergunta. Sim, ótimo. Temos ali. Aproveitando a mesma pergunta, em relação à barata, porque em Kafka também menciona isso, e se a gente for comparar a hora da estrela, por exemplo, tem muita diferença entre a paixão segundo o GH, mas a barata que é o principal, que é ali que ela quer se tornar humana. Ela se depara com a realidade e ela degusta aquela barata na intenção de se fazer humana. Isso no inglês você consegue, você conseguiu transmitir essa angústia? A gente em Nova York também temos a angústia da barata. É o meu departamento, no metro, eu acho que é uma angústia universal. Eu acho que é justo esse problema foi, eu acho que ninguém quer comer uma barata, não é uma comida óptima. que a revolução, repugnância, repugnância, da barata foi mais fácil traducir. mas elevar essa questão do encontro dela com o humano, não a relação, claro que a barata universalmente é repugnante. Sim, produto que sim. Mas transmitir esse desejo dela de se encontrar com algo vivo, porque a barata é mencionada como o objeto de desejo dela ser humana. o livro de Moby Dick, que eu acho que ocupa um espaço parecido nos Estados Unidos como a Pajal Segunda Chega, também tem um animal, mas no Moby Dick é o animal mais grande do planeta, não é? Que é a baleia? A baleia. E a barata é pequena. Mas eu acho que Moby Dick também é uma confrontação com o racismo. De certa maneira que a Pajal Segunda Chega também tem uma confrontação com o racismo, com o racismo. Então, na minha cabeça, eu fiquei pensando na baleia, em Moby Dick, e o símbolo que é um animal que pode ser um objeto correlativo a um problema coletivo. Meus caros, bom, quero agradecer... Sim, obrigada. Um prazer, irmão. Agradecer vocês e agradecer a Hidra, pensando que ela deu uma nova casa para Clarice Lispector, numa outra... Ela foi morar também numa outra língua. Eu acho que não existe nada mais bonito e melhor para a literatura brasileira do que habitar essas outras casas também. então fica um agradecimento muito sincero e verdadeiro ao seu trabalho, Hidra. Obrigada, Tito, por dar um olhar à minha romance aqui no Brasil. É isso, colegas. Muito obrigado.